O bebê que agora descansa tranquilo neste berço aquecido da maternidade de Camaragibe foi encontrado abandonado na Praça Beira Rio, no bairro de Santa Mônica. Ele foi encontrado por volta das 6 horas da manhã e trazido pelo corpo de bombeiros para a maternidade, ainda com o cordão umbilical e a placenta ligados. A criança, que foi chamada carinhosamente pelos enfermeiros de Davi, chegou saudável, chorando, pesando 4,1 kg e com 50 cm. O detalhe é que ele estava sujo de areia porque estava dentro de uma bolsa no chão. Foi dado os primeiros cuidados, como todo recém-nascido recebe os primeiros cuidados pela pediatra do plantão e toda a equipe. Foi mantido num becinho aquecido para manter a temperatura ideal para ele, mas ele estava em boa condição de vitalidade, choro forte, eupineco, normocorado. Está sendo alimentado pelo leite artificial, como não tem a mãe para ele amamentar. Pelas características físicas dele, ele teve os 9 meses completos de gestação. A bolsa da rede estadual de ensino em que o bebê foi encontrado foi entregue na delegacia de Camaragibe, onde uma mulher que entregou a criança à polícia foi ouvida. A delegada da cidade já começou a investigar o caso. A gente procurou lá no local verificar pessoas que tenham visto alguma mulher com atitudes suspeitas. Todos eles disseram que o horário em que essa criança foi deixada não vai favorecer muito as investigações. Por quê? Porque foi de madrugada. Obrigado. 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 Obrigado.